Amigos libertários, no vídeo de hoje vocês vão aprender os 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas e bilionárias do mundo Mas diferente desses videozinhos de papinho furado do YouTube, os hábitos aqui são bem diferentes do que você já ouviu falar, tá bom? Diferente dessa história de acordar 5 horas da manhã Eu fiz um vídeo sobre o clube das 5, da hipocrisia disso Acordar 5 da mulher para fazer live no Instagram, ensinando a como perder o seu dinheiro no imóvel Vou rir isso até 2047 Não vão esquecer aí gente, já de dar o like, compartilhar, de entrar nas redes sociais e etc Vamos lá, hábito número 1, criar várias fontes de renda Isso é extremamente importante Você pega o Richard Branson, ele tem centenas de empresas, ele tem várias fontes de renda Quando uma começa a secar, a outra está borbulhando, isso é muito inteligente Eu, por exemplo, tenho 5 fontes de renda e sempre isso acontece, aqui um negócio está ruim, o outro está bom Isso vai mudando o tempo todo, tem alguns negócios que é de acordo com o período do ano Então uma coisa está crescendo, está caindo e você está ganhando dinheiro Então assim, é muito mais inteligente que você pense dessa forma Você pega o Bill Gates, dono da Microsoft e sócio do Warren Buffett na Bekshire Haraway Eles são donos também de dezenas ou centenas de negócios E aí, quando o negócio de tecnologia tem uma grande crise, ele começa a cair Eles estão ganhando dinheiro com barbeador, com Coca-Cola e assim por diante Então é uma forma muito inteligente de pensar Número 2, hábito, investir pesado em marketing Isso é muito, muito importante A gente lançou no ano passado um curso para o mercado imobiliário de alto padrão E eu entrevistei a Daiane Costa de Nova York E ela falou que ela investe pelo menos 20% do que ela ganha em marketing Muita gente já fala, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro E eu falo o seguinte para você Os filmes de Hollywood, pelo menos 50% é em marketing E os outros 50% é para fazer o filme, tá bom? Não conheço ninguém que é bem sucedido, que tem muito dinheiro Que não invista pesado em marketing E você que tem um negócio que se vende sozinho Você já deve ter reparado que as coisas estão mudando E isso está ficando cada vez mais difícil E você começa a abrir os olhos para o marketing Então isso é muito importante É um hábito muito eficaz Número 3, terceirizar as suas responsabilidades Ou seja, você dá poder para os seus funcionários Então vou dar um exemplo Ao invés de isso o tempo todo acontecer É impossível você ser dono de vários circos Então você chega, escolhe uma pessoa que vai ser dono daquele circo Para você ter mais de um circo Isso é muito importante A gente vê isso acontecer o tempo todo Por exemplo, teve uma empresa que a gente prestou um serviço por um ano e meio E essa empresa eu nunca vi o dono da empresa, tá bom? O presidente da empresa tomava conta de tudo E eu nunca vi o dono Ou seja, o dono tem vários negócios Tem uma holding E aí, o que ele faz? Ele só olha e vai falando só com os presidentes de cada uma das empresas Então você tem que dar responsabilidade para você ter tempo Para ganhar dinheiro com outras coisas Próximo aqui é o número 4 Uma rotina diária de captação de cliente Não existe, tá bom? Pessoa rica que não tem marketing, investe em marketing E não tem uma rotina diária de captação de cliente Você tem que ser menos passivo Tem que ser mais reativo Você tem que ir atrás dos seus clientes E é a mesma coisa do marketing Quem não está fazendo isso e está cliente caindo no colo Já reparou que isso está mudando Porque o Brasil está evoluindo no capitalismo Tem mais concorrência Está ficando mais complexo o mercado E vai ficar cada vez mais difícil Que você fique sentado Esperando para ganhar dinheiro Então vamos lá, número 5 Tem uma rotina, pelo menos semanal De buscar, buscar parceiros comerciais Ou seja, ao invés de você vender para uma pessoa Você investe, você vende para um grupo de pessoas Para um grupo de empresas Então ao invés de você vender um produto Você vai vender 10 mil produtos É muito mais inteligente Tem pessoas que ficam ricas Tomando apenas Pum! Dando uma tacada apenas O cara lança um produto Ao invés de ficar vendendo produtinho por produtinho Cliente com cliente Do B2C Ou seja, fazer negócio com o consumidor final Ele vai direto para os negócios Das grandes empresas O B2B Então ele vai lá e fecha Com uma rede de supermercados E ele oferece aquele produto Para milhares de clientes Então sempre em busca de parceiros Meu nome é Roberto Bantoggi E você está assistindo a Investidor Anarquista Não vamos esquecer de conhecer os nossos patrocinadores Que passou todo aqui, o tempo todo Também não vamos esquecer Que a gente está no CryptoMinds Agora a gente vai lançar produtos O nosso imersão no CryptoMinds Que eu vou estar em São Paulo Com desconto Com preço legal Aqui na descrição do vídeo E você que tem interesse de abrir um negócio A gente tem um curso Que é a sua cara Chamado CryptoBusiness Que vai te ensinar a abrir um negócio descentralizado Temos centenas de alunos E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Não vamos esquecer de entrar no inovaflix.com Para você ter acesso aos nossos cursos Relatórios e todos os serviços Consultoria empresarial, financeira E assim por diante Vamos voltar aqui A gente vai falar mais 5 hábitos aqui E depois vão ter 3 hábitos Que são bem interessantes Que são bônus E são surpresa Para quem ficar até o final do vídeo Vamos lá Número 6 Eles doam tempo e dinheiro Doar dinheiro Eu já fiz um vídeo sobre isso Da forma correta de você doar dinheiro Eu coloquei inclusive na playlist de teologia Porque é muito legal Como você deve fazer isso Transformando a vida das pessoas Isso aí é o papo para esse vídeo Mas vamos falar aqui De doar tempo O que acontece gente? A gente tem que ver A gente tem que cobrar Tá bom? De acordo com o impacto Que a gente faz Na vida daquela pessoa Ou naquela empresa Então se eu pego uma empresa Que fatura 10 mil reais E eu vou pegar E vou fazer uma diferença De 20% na empresa Que é uma diferença grande É um impacto muito grande Ela vai aumentar o faturamento Em dois mil reais Dois mil reais É quanto proporcional Que você pode cobrar Deu para entender? Então o que acontece? Quanto maior a empresa Maior o impacto Mais você vai cobrar Porém tem várias pessoas Que não tem onde caer morto Não tem dinheiro Então muitas pessoas ricas Bilionárias O que elas fazem? Elas pegam o tempo delas Para ajudar pessoas Que não conseguem pagar Pelos produtos dela Ou seja Aquela pessoa não é O cliente dela Não consegue ser O cliente dela Então ela vai usar Do tempo dela Para mudar a vida Daquela pessoa Transformar a vida Daquela pessoa Então isso também É muito comum Você pega todos Bilionários Pessoas ricas Estão criando instituições Maneiras De ajudar as outras pessoas Vamos aqui para o próximo Sete Simplicidade Eu sempre digo Que quanto mais barato Você custar Mais fácil É ser feliz Você tem que aprender A viver com pouco Mas eu não estou falando Para você ser Aqueles murrinhas Porque isso também É um grande defeito Jamais seja dessa forma Não seja uma pessoa Que tem dinheiro E está andando Num carro Que está quebrando O tempo todo Que tem uma TV de tubo Não estou falando disso Estou falando de gastar O dinheiro de forma inteligente De você ter um mínimo De conforto Mas que você também Não vai tirar onda Se tem um carro Que seja confortável Legal Mas não precisa ser Uma Lambo Essa é a diferença Então são pessoas simples Você pega grandes Bilionários Que tem uma vida simples Como é o caso Do famoso O Warren Buffett Você tem também O Mark Zuckerberg Lá do Facebook Que ele ficou durante Sei lá Cinco anos Do Facebook Dormindo num colchão Colchão no chão Tá bom Então assim Para para analisar O cara tinha Sei lá Já tinha um bilhão Em valuation E o cara dormia no chão Então é uma maneira Diferente de pensar É você dar prioridade Para outras coisas A prioridade dele É impactar O número A vida Do maior número De pessoas E não tirar onda Com a cara dos outros Então muito legal isso Simplicidade Dá uma pesquisada Que você vai ver Que quantidade enorme De pessoas assim É claro Que por exemplo Um país como os Estados Unidos Para você ter uma vida Comfortável É tão barato Tão barato Que você consegue Ter uma vida ainda Mais legalzinha Tá bom Mas deu para entender O ponto Próximo aqui Número 8 Investimentos Em novos negócios Isso é extremamente importante As pessoas ricas Elas estão o tempo todo Procurando maneiras De ganhar mais dinheiro Em novos negócios Você pega por exemplo Na Califórnia Lá no Vale do Silício Os caras que criaram Grandes negócios Eles estão o tempo todo Investindo em startups É uma maneira De estar ajudando As pessoas Tá bom E fomentando novos negócios Fomentando inovação E ganhando mais dinheiro Então é uma forma Muito inteligente Eu já falei aqui Várias vezes Que investir Investir Dinheiro em dinheiro Para o dinheiro se multiplicar No mercado financeiro Dessa forma Isso nunca vai te deixar rico O que te deixa rico É investir em negócios Aí o dinheiro que sobrou Você acumula E com isso Você vai ter uma segurança Financeira Para poder empreender De uma forma mais tranquila Tá bom Ou se acontecer alguma coisa Você tem dinheiro ali guardado Para ficar muitos anos Ou décadas Sem precisar se preocupar Famosa liberdade financeira Tá bom E aí o próximo aqui Número nove Eles estudam diariamente Diariamente Eu leio todos os dias Eu compro pelo menos Três cursos online Por mês Todos os caras muito ricos Bilionários Bem sucedidos Estudam muito Investem muito Em quem? Em si mesmo Você tem que aprender A investir em você mesmo É o melhor investimento Que existe nesse mundo É investir em você mesmo Então aprenda a fazer isso A estudar E além disso também Eles tem mentores Tá bom? Você pode ter mentores Na sua cidade Uma pessoa bem sucedida Seu sonho Você é garoto Seu sonho é ser médico Quem é o médico Da sua cidadezinha Do interior? Vai lá conversar com ele Às vezes ele até te ajuda A pagar a sua faculdade Você já pensou nisso? Isso é muito possível Isso acontece com muita frequência Tá bom? Então tenha mentores Não precisa ser somente Mentores do mundo real Pode ser também mentores virtuais Eu tenho vários canais do YouTube Que eu estou sempre ali Modelando a maneira De eles pensarem O que eles fazem Entender como é que eles são E dessa forma Você vai aprendendo Vai crescendo Junto com essas pessoas Sem necessariamente Ter um contato físico Somente virtual Então hoje existe A mentoria virtual Vamos colocar dessa forma Que antigamente era impossível Antigamente era impossível Você ter acesso A uma pessoa muito bem sucedida E hoje Um número gigante De pessoas muito bem sucedidas Em todas as áreas Do conhecimento Estão no YouTube Em vários lugares Dividindo informação Respondendo comentário Então fica aí Essa mega dica Tá bom? Próximo aqui Número 10 Malhar Malhar Fazer exercícios Fazer exercícios Faz toda a diferença Por qual motivo? Primeiro que te deixa Mais feliz Segundo Porque você esquece De tudo Você pode estar Com o maior problema Do mundo Você começa a malhar Mas não começa a suar Você esquece de tudo Eu tenho alguns hobbies Eu adoro jogar basquete Eu adoro andar de patins Então sempre que eu tô ali Jogando basquete Eu não lembro mais de nada Eu esqueço de tudo É o momento de você Ficar mais criativo Você pode inovar Você pode escutar Alguma coisa Um podcast Um audiobook Então cara Vale muito a pena Fazer isso Eu super recomendo Agora vamos pro bônus São três bônus Pra quem ficou até o final Pra quem realmente Tá preocupado Em mudar de vida Vamos lá Número 11 Eles pensam a longo prazo As pessoas bem sucedidas Pensam a longo prazo Você pega aí Consultoria do Sebrae Você tem que ter Seis meses De caixa Guardado Pra se acontecer Algum problema Gente Esse pessoal bem sucedido Essas empresas americanas Essas holdings Fazem investimento Que eles tem Dez anos de caixa Pelo menos É por isso que Essas franquias brasileiras Vão pros Estados Unidos E elas quebram rapidamente Porque a concorrência delas Tá ali no mercado Pra poder sofrer prejuízo Por dez anos Pelo menos Não tem como competir Pessoas muito ricas Fazem investimentos De longo prazo E aí na minha playlist De teologia Você vai descobrir Que você tem famílias Que tem planos Seculares Ou milenares Para pra analisar uma coisa Imagina se você tem um plano Que no curto prazo Ou no médio prazo Ou no longo prazo É muito difícil De acontecer Você pode pegar Esse plano E jogar pro seu filho Pro seu neto Pro seu bisneto Eu te garanto Que em quatro gerações Cinco gerações Qualquer pessoa Se torna um bilionário Você já pensou nisso? Então é uma forma Muito inteligente De você ver a vida E aí outra coisa legal Você pega por exemplo O cara investe num cruzeiro Você sabia que demora De oito a dez anos Pra você fazer Um navio de cruzeiro E essas empresas Estão o tempo todo Construindo novos cruzeiros Então é uma maneira Completamente diferente De ver o mundo Então o cara sempre Pega muito mais dinheiro Do que ele precisa Se o negócio dele Precisa de cem mil De acordo com o Sebrae Ele vai precisar Sei lá De ter cento e sessenta mil Sessenta mil em caixa De acordo com o pensamento Dessas pessoas ricas E bem sucedidas Ele vai ter meio milhão Vai ter um milhão de reais Na conta Pra lançar um produto De cem mil Olha só a diferença De pensamento Número doze Ser diferente Você tem que ser diferente Não tem ninguém Bem sucedido Que não é diferente De todas as pessoas As pessoas A enorme maioria Das pessoas São os ratos Que a gente chama de Rat race Que é a corrida dos ratos As pessoas estão ali No senso comum Fazendo as mesmas coisas Todos os dias E as pessoas bem sucedidas Não acreditam nisso Elas sabem que elas Têm que fazer Alguma coisa de diferente Pra poder se destacar Dentro do mercado Todo negócio Que se destaca Tem alguma coisa De diferente Para pra analisar Inclusive esses bilionários Mais famosos Como eles são excêntricos Diferentes Sempre são diferentes Você não vai ver Uma pessoa bem sucedida Que ela não tem Alguma coisa de diferente Dá uma estudada nisso E uma pesquisada E agora por último Aprender a dizer não Né cara Isso tem tudo a ver Com foco Isso mudou completamente A minha vida Você tem que aprender A dizer não Para as coisas Eu acho que eu já fiz um vídeo Somente sobre isso É muito importante Que você diga não Para as coisas Fala Cara Eu não vou fazer isso Tá bom Não tenho interesse Eu sei como isso é difícil Tem pessoas que são Meus amigos De muitos anos E que me chamam Sei lá Para uma reunião Para alguma coisa assim E eu sei Que é uma perda de tempo E eu tenho dificuldade De dizer não Porque eu conheço Há muitos anos Mas quanto mais Você tiver essa habilidade De dizer não Inclusive para pessoas Próximas de você Mais tempo você vai ter Para produzir coisas De qualidade Não estou dizendo Aqui para você Também Se afastar De todo mundo De jeito nenhum Mas você pega Esses seus amigos E chama eles Poxa No final de semana Para fazer alguma coisa Faz um evento De networking Eu estou fazendo agora Pelo menos uma vez Ao mês aqui em Brasília Um evento de networking E aí é uma forma De você chamar os seus amigos E vocês se veem Conversam Ou seja Uma forma de você estar Sempre próximo dos seus amigos Se a necessidade De estar ali Marcando reunião Inútil Estou falando reunião De negócio Então pessoal Isso aí Foram os 13 hábitos Das pessoas muito bem sucedidas E se você Realmente quiser Fazer diferença Na sua vida Eu recomendo O nosso curso Cryptobias Que é o curso Para você abrir Um negócio Decentralizado E entra lá No Novofix.com Para conhecer nossos cursos Serviços E consultoria E relatórios É isso aí Até mais Valeu Tchau 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 Tchau